Número 4.7.1, os quatro animais. Apocalipse capítulo 4, versículo 7 diz E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os quatro animais são semelhantes aos que aparecem em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Capítulo 1, versículo 5, ele diz E no meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas. Então você vendo ali todos os exemplos que aparecem ali nesse texto, você vai ver as mesmas referências. Há um homem, há um boi ou há um bezerro, há uma águia e há um leão. Bom, qual o simbolismo disso? Esses animais, esses quatro animais, são interpretados em Ezequiel como sendo querubins. Porque chega no capítulo 10, no versículo 1, ele diz Então aqui ele já citou que aqueles animais que apareceram para ele primeiramente eram querubins. Bom, a forma como eles manifestam aqui, o rosto de um homem, trazendo de um bezerro, de uma águia e também de um leão, normalmente é interpretado como fazendo referência aos evangelhos. Porque os evangelhos, eles trazem essas características de Jesus na ordem dos evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus representando um rei para os judeus, Marcos representando um boi, um bezerro, porque fala de serviço para os romanos, acredita-se ser o destinatário de Marcos, Lucas escrito aos gregos, fala de um homem, Jesus Cristo como homem, e João como águia, porque ele traz uma descrição diferente dos outros evangelhos sobre Jesus. Nós já vemos como ele começa o seu evangelho. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, ele começa falando de um Jesus eterno, o que os intérpretes chamam de genealogia eterna, ou genealogia divina de Jesus Cristo. Enquanto Mateus, Lucas citam genealogias naturais. Em Ezequiel aparecem símbolos em rodas. Mais uma vez o Apocalipse apresenta uma visão celestial, sem uma característica imagem natural. A visão em Apocalipse é mais espiritual. Ou seja, a expressão que aparece lá em Ezequiel é até difícil de nós entendermos, porque aqueles querubins tinham rodas. Algo para eles entenderem de facilidade de locomoção. Porém, aqui já é uma visão mais espiritual. João está vendo os querubins dentro de uma essência. Vamos considerar assim como eles são. Trazendo, claro, símbolos, porque vai aparecer como uma imagem de um homem com asas, enquanto os querubins de fato são espíritos. Os animais possuem características do leão, bezerro, homem e águia. Essa simbologia mostra que eles possuem características semelhantes aos evangelhos. O evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, simbolizado no leão. O evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo, simbolizado no bezerro. O evangelho de Lucas apresenta Jesus como o filho do homem, simbolizado no homem. E o evangelho de João apresenta Jesus como o filho de Deus, simbolizado na águia. Então, aqui certamente está fazendo referência a esses querubins adorando aquele que está sentado no trono, adorando ao Deus Pai e adorando também ao cordeiro, que vai, claro, vamos dizer, entrar em cena agora, porque toda essa revelação é um preparativo para os sete selos do apocalipse. E aí nós veremos com a simbologia dos sete selos, qual o papel desse cordeiro que vai se manifestar. E aí E aí E aí E aí E aí